Bitcoin certamente é um baita projeto cripto que eu acumulo, mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os 5 principais motivos que me fazem investir no Ether e por que eu estou acumulando mais ele nesse cenário que a gente está passando. Afinal de contas, tem inúmeros gatilhos aí que me fazem investir nele e eu quero compartilhar com vocês. Porque quando nós pensávamos ali na questão de criptos no passado, eram muitos projetos que no futuro entregariam alguma coisa e o Ether já é algo bem interessante porque ele consegue trazer muita coisa boa no presente. Então, por exemplo, quero mostrar para vocês aqui o tempo que o Ether levou para alcançar 10 bilhões de dólares de receita. Então nós estamos falando em 7 anos. Poxa, para uma empresa gerar 10 bilhões de dólares de receita, vamos comparar com outras? Quanto tempo elas levaram? Então aqui nós temos, por exemplo, a Microsoft que levou quase 20 anos para isso, a Adobe que levou 20 anos para isso. Grandes empresas como a VMware, aqui quase 10, a própria meta, 8 anos. Temos aqui o Ether em 7, conseguiram alcançar isso. Teve a Alphabet que foi o Google que chegou um pouco antes ali, perto dos 6 anos, mas ainda assim, poxa, uma empresa que surgiu do zero, conseguiu aí em 7 anos chegar ali nos seus 10 bilhões de dólares de receita. Ou seja, é de fato um projeto que tem muita utilidade e tem que pensar que, desde o fim de 2021, a gente está em um cenário de bear market crypto, ou seja, com muito menos transações e com muito menos taxas, receitas e afins. E ainda assim, conseguimos ter ali 10 bilhões de dólares gerados de receita em 7 anos. Outro ponto importante é isso daqui. Nós temos que olhar para a quantidade de Ethers que nós temos emitidas aí no mercado. Então, para o Bitcoin, nós temos até 21 milhões de unidades que serão emitidas até 2140. Já para o Ether, nós temos aqui um supply de 120 milhões de Ethers. E desde o Ultrasound Money que nós tivemos aí ano passado, o Ether se tornou deflacionário. Então, ele reduziu a sua emissão aqui em quase 0,3%. Porque aqui nós conseguimos ver a quantidade de Ethers que foram emitidos aí desde o Ultrasound Money. A gente está falando ali 690 mil Ethers para remunerar os mineradores e afins. para uma queima de 941 mil, ou seja, houve mais queima do que emissão. Então, o Ether está de fato deflacionário. E aí, quando a gente pensa em um ativo que ele está deflacionário e a quantidade de Ethers disponíveis nas corretoras está diminuindo, é bem interessante. Olha só, nós tínhamos ali em 2021 algo próximo de 32 milhões de Ethers disponíveis nas corretoras. Agora, nós estamos no menor patamar histórico, perto dos 15 milhões de dólares. Ou seja, olha que interessante. Ether está gerando mais receita, tem mais usabilidade e tem menos quantidade disponível em corretoras. Muito bom. E por outro lado, nós vemos aqui que Ether está aumentando a sua quantidade de exposição em stake. Ou seja, em aplicativos ali que você pode utilizar no DeFi, em Liquid Staking como a Lido, que você pode se tornar um validador da rede Ethereum, sendo remunerado em algo próximo de 4% ao ano. E você continua ali com um recibo de Ether que você pode usar para inúmeras outras coisas. Você pode até mesmo depositar em plataformas como a Aave, para você tomar empréstimos com esse colateral, empréstimos em cripto. E quase 25% de todos os Ethers, eles estão em stake. E quando você deixa o ativo em stake, você bloqueia ali a utilidade dele. Você não vai conseguir vender porque você deixa ele exposto ali à plataforma. Então, pensa comigo. Está diminuindo a quantidade de Ethers nas corretoras. E a quantidade de Ethers em stake está aumentando de forma vertiginosa. Então, assim, tem menos Ethers disponíveis. E os Ethers que os holders estão pensando para um prazo maior, eles estão de fato pensando para um prazo maior porque estão colocando em plataformas que eles vão utilizar ali para outros fins. E tem, inclusive, alguns meios de você deixar aí esse Ether em stake, que você leva ali caso você queira retirar ele 2 anos para conseguir reaver. Então, você tem um lockup, ou seja, menos tempo para Ethers se mexer. Então, menos Ethers primeiras corretoras. E aqui, mais Ethers travados tende a fazer com que o preço se eleve naturalmente. E é claro, temos toda a questão de que estamos no fim de um bear market cripto aí, que, poxa, inúmeros projetos caíram 70%, 80%. E a gente está vendo aí, de fato, uma real utilidade em Ether, cada vez mais demanda para ele. Inclusive, tem esse site que é o CryptoFiz.info, que ele mostra aqui quais são os principais projetos que mais geram taxas. E Ether aqui é o top 1. Ele gerou de taxa no último 1 dia 1 milhão e 800 mil dólares de taxas. É muita coisa. É muito mais do que o Bitcoin, o Uniswap ou mesmo a Aave que estão aqui. Então, Ether, de fato, se destaca. E temos ainda um outro fator que é super interessante, que é a questão de ETFs de Ether. Então, assim como para o Bitcoin, a gente está vendo aí um movimento muito grande para ter aprovação do ETF Spot, ETF de futuros, para o Ether já está aprovado ali ETFs de futuros e também tem algumas requisições de ETFs Spot. E tem no ETF Spot e ele é sendo aprovado. Os institucionais vão acumular Ether mesmo e vai ser deduzido desse supply aqui. Então, pensa comigo, galera. A adoção está aumentando e os Ethers já existentes, eles estão travados, as pessoas estão desconscientizando. Isso tende a fazer com que o preço aumente ao longo tempo. E por isso que eu particularmente estou me expondo. E quero saber de você, tem Ether aí em carteira? Vê de fato como um investimento interessante ou não? Tem algum ponto que você viu como interessante e eu não comentei? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, escutiva o conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e... Tamo junto!